Tudo isso está pensado já para o Lampinhão, a gente vai começar a tentar pensar o que isso aqui pode ser. André, estou pensando seriamente que eles podem estar... Chegar na grade, cola na grade. Só tem você e o Gui para eles votarem. Quem, quem, quem? Só tem nós dois, certo? A galera, eu estou com medo deles votarem três em você e três no Gui para me sacanear e para eu precisar desempatar. E faz até lógica, sabe por quê? Eles não ficam de perseguição. Tem motivo para o bebezão votar em você, por exemplo, a Cariri votar em você e a Petitiba votar em você. E aí o Diego, o Rodrigo e a Sabrina votam em mim. Estou pensando que isso está acontecendo. Mas aí torcer para esse Lampinhão mudar muita coisa. Meu Deus que Deus. Porque aí você não vai para roça. Não, vai para disputa. Depende do Lampinhão, né? Desculpa. É. Não dá para prever também não. Esperar essa porra. Mas isso pode acontecer. Pode. Pode. Aí se eles fizer isso, talvez pode ser que o Lampinhão mude muita coisa. Porque eles também vão ter gente com três votos. As pessoas que passam para eu pensar nisso, nós somos quatro. Aí eu que desempato. Vocês são três também. Você, André e eu mesmo. Se eles forem nessa estratégia... Vocês mandam três também. A gente vota na mesma pessoa. Isso. Mas o problema é saber isso. Porque daí vai começar pelo voto de alguém. Eu acho. Então, espera aí. Vamos começar agora. Por sobrevivência de vocês, eu acho que vocês já devem fazer isso. Independente de tudo. É. Já votando na mesma pessoa. É. Aí vocês trocam ideia seis três mesmo. Quem você gostaria de votar? Você vai votar em quem? Também não sei. Só no bebezão que não queria votar agora. Deixa eu te falar. Ei. Então nós já tivemos uma... E nessa aí... E nessa aí, viu? Ei. E nessa aí a gente consegue mandar duas vezes. É. Se for assim, sim. Mas eles são ligeiros se eles verem que a gente já está fazendo isso. Mas eles não vão ver porque é tudo mesclado, não é junto. Então, tipo assim, primeiro vai votar você. Aí você vai votar por exemplo. Pois é. Vocês querem... A Andréia sugeriu para ele. Beleza. Aí depois é voto de... Depois é voto de sei quem. Depois é voto de sei quem. Depois é voto de sei quem. Aí depois que é o Vinho. Aí depois é voto de sei quem. Depois é voto de sei quem. Depois que é a Andréia. Entendeu? E outra. É de esperar a Andréia voltar na Cá de Lívia. E é de esperar o Vinho voltar na Cá de Lívia. Agora se você for o último, é ótimo. Porque aí você vai só para ele. Aí... Aí sobra eu. Se eles quiserem fazer essa tática aí, não vai nem de nós. Vai a deles. Então... Talvez eles estão pensando nisso, igual a gente pensou, de fazer isso para não comprometer eles e ter que outros empatar. É. Só que eles talvez esqueceram que vocês também são 13 e podem votar na minha pessoa. Porque se eles não tiverem pensando nisso, não tem lógica eles não mirarem em um só e todos em um só. Ou em mim ou em você. Entendeu? É. Ou eles vão em um só, ou eles vão empatar isso. Você pode ter certeza. Ou seja, o único jeito de 6-3, algum de 6-3 sobreviver é votar na minha pessoa. Ok. Eu acho. É. Aí é com vocês. Tá. E também tem motivo para votar 6-3 em uma pessoa. Só não pode usar essa justificativa no começo. Senão eles já vão ganhar. Por sobrevivência, por nada. Não. Vocês tem que usar a justificativa de pessoal e não de grupo, de sobrevivência, de estratégia, nem nada. Porque senão quebra tudo, tudo, tudo. Igual eu tô falando pro Guilho, tá? Falando pro Guilho. Isso aqui é muito louco, né? Nossa. Igual eu tava falando pro Guilho, eu não tenho nem o que preocupar. Eu sou fazendeiro. Então eu não me preocupar só escolher em quem que eu vou mandar. Então aí eu queria que 6-3 desse um juiz de votar, entendeu? Que era bom pra nós demais, né? Não. Então, mas você já tem em mente duas pessoas. Cara, eu tenho em mente. Só que uma tá na baia e eu fico com medo de mandar a pessoa direto na baia e nós precisar da pessoa. Tá entendendo? Então eu vou ter que ir por estratégia mesmo, nada de pessoal. Meu justificativo vai ser o seguinte, meu irmão, essa semana aí todo mundo tá tranquilo, todo mundo tá em paz e eu, principalmente, tenho uma boa relação com todo mundo. E dessa vez meu voto não vai pra afinidade, nem pelo contrário. Vai por estratégia de jogo e minha intuição. Então eu acho que eu devo mandar essa pessoa. Não tenho o que falar. Tchau. Tchau.